No final da jornada 3 do Grupo D, assistimos a uma derrapagem da equipa do Ministério das Finanças que perdeu por 2-1. Depois de dois jogos e duas vitórias, desta vez o orçamento do Minfim não chegou para a produção do Grupo Angraian, empresa localizada no município de Viana, que detém uma cota significativa do mercado angolano no comércio de mobília e produtos de uso doméstico de grande utilidade, como cestos, baldes, banheiras, copos e jarras, além de modelos diferentes de mesas e cadeiras de plástico. Isso é o terceiro jogo para nós. No primeiro jogo perdemos, no segundo e terceiro ganhamos. E aqui estamos, estamos a olhar para frente para ganhar mais jogos. Qual é o objetivo da vossa participação na Footliga? No Puma Footliga é chegar até o fim. Isso é um jogo de teamwork, de equipa, de colaboração com todas as equipas. Então é chegar até o fim, até o fim do torneio e ganhar. O conjunto do Minfim tropeçou e perdeu o segundo lugar para o adversário com quem afirmou a primeira derrota nesta terça-feira. A equipa adversária veio com a lição bem estudada e nós começámos o jogo muito tático e tivemos algumas oportunidades. A primeira parte não sabemos aproveitar e a equipa adversária esteve bem, teve eficácia e depois soube defender. E nós, só nos resta levantar a cabeça e seguir em frente. Footliga Puma 2024 em Futebol 7. Vídeos e reportagens nos canais e páginas da TV Belas no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Siga-nos, procure-nos e solicite a sua cobertura ou transmissão em direto e em HD. Opte até por reportagens exclusivas. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.